Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Laura Vidal. E se você me acompanha aqui no canal, você sabe que a gente fala muito de cultura, liderança, carreira. Então, hoje eu vou falar pra você cinco curiosidades sobre a minha carreira. Eu trouxe aqui pra você cinco momentos importantes que demonstram muito de qual foi a minha atitude e como eu fiz as coisas de fato acontecerem. Aproveita agora e se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e também curta esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar e até tirar lições aí é uma inspiração pro seu caso também. O primeiro ponto que eu separei foi sobre a minha parte na graduação. Eu passei no vestibular no meio do terceiro ano, o terceiro colegial na minha época, na Universidade Estadual de Londrina, e eu fui fazer o curso de Secretariado Executivo. Um ano, na UEL, pra quem conhece, é basicamente só festa, então a gente não tá muito preocupado com o curso. Mas depois eu vi que aquele curso tinha muito pouco a ver comigo. Eu não tenho, talvez, as melhores competências pra quem vai exercer a função. Então, ao final do segundo ano, a gente tinha passado ali por algumas greves, eu tranquei minha matrícula sem avisar muito a família, peguei minhas coisas e voltei pra minha cidade, que é no Mato Grosso do Sul. Quando eu cheguei, então, na minha cidade, em Dourados, eu consegui planejar uma viagem para os Estados Unidos. Eu fiquei lá por quase um ano pra aprender o inglês, que eu vi que, independente da carreira que eu fosse escolher ali pra frente, seria muito importante ter esse aprendizado e essa vivência também cultural. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui é a questão da determinação e o que eu costumo dizer, assim, às vezes é mais importante você saber o que você não quer do que, às vezes, saber exatamente o que você quer. Porque eu tinha muita clareza de que aquele curso não tinha nada a ver comigo, o exercício da profissão não me realizaria. Então, eu peguei e fiz essa mudança e valeu super a pena. Quando eu voltei dos Estados Unidos, então, quase um ano depois, eu mudei meu curso pra administração. Eu estava trabalhando numa empresa de energia, na distribuidora de energia do Estado, e aí eu fui convidada pra ser transferida pra holding. Eu trabalhava numa empresa portuguesa e eu tinha vindo pra São Paulo só uma vez. Então, nessa época, eu morava em Campo Grande e surgiu esse convite pra vir pra São Paulo. E aí, de novo, eu não tive dúvidas. Porque nessa única vez que eu vim a São Paulo visitar, eu lembro que eu fui num restaurante ali na Avenida JK, que é ali no Itaim, e eu falei, nossa, deve ser incrível esse pessoal que trabalha ali. Ali tem muitos executivos, as pessoas passando e passeando ali na calçada, e aquilo me chamou atenção e me despertou interesse. Então, quando surgiu a oportunidade, de novo, eu não tive dúvidas, arrumei de novo as malas e vim pra São Paulo. O terceiro ponto que eu destaco, quem já deu uma olhadinha ali no meu perfil no LinkedIn, pode observar que eu mudei algumas vezes de empresa. E na época que eu ainda estava nessas empresas, durante o processo seletivo, nas entrevistas, essa mudança era quase algo constrangedor. Você tinha que ficar explicando por que você saiu de uma empresa, mesmo você tendo uma história legal pra contar, com entregas e um ciclo fechado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, acho que a gente já superou esse momento, e essas mudanças, experiências diferentes, elas trazem um valor e trazem um diferencial. Pra minha atividade hoje em dia, o que isso mais me ajuda é a facilidade que eu tenho de entender diferentes negócios. Eu trabalho sempre com desenvolvimento de pessoas, mas pra entregar resultados pra cada empresa. Então, conseguir fazer uma leitura muito rápida de qual é o negócio do meu cliente e o que é mais importante pras pessoas naquele local, faz bastante diferença. Então, essas mudanças de empresa que lá atrás me davam um certo trabalho pra explicar, hoje são uma grande vantagem na minha carreira. O quarto ponto, eu já trago a minha última experiência corporativa. Eu era executiva da quinta maior empresa brasileira, tinha uma carreira super bacana em ascensão, uma responsabilidade importante dentro daquela empresa, que é a raiz, é a empresa da qual eu tenho muito orgulho de ter participado e admiro muito. E aí eu decidi, então, fazer uma mudança. Largar aquele emprego, que é o emprego dos sonhos de muita gente, pra empreender. Que daí já a gente vai totalmente pro momento de incerteza, como vai ser isso, eu nunca havia empreendido antes, mas eu tive, de novo, coragem de seguir o meu sonho, a minha intuição e fazer essa mudança. Hoje, isso me traz uma satisfação muito grande, porque eu posso, ao invés de trabalhar em uma empresa que eu admiro, trabalhar simultaneamente em vários clientes que eu tenho essa mesma admiração. Como a Alelo, o Magazine Luiza, a Cargill, a própria Raizen, enfim, muitas empresas que me ensinam muito e que eu posso aportar de uma forma bem bacana e relevante pra diferentes negócios. E o quinto ponto é sobre o meu momento atual. Então, pra contar de onde nasceu um pouco essa inspiração. Em 2015, eu estive na Universidade de Colômbia, em Nova York, e um dos professores perguntou pra gente quem tinha um mentor mais jovem, um adolescente ou um jovem mesmo, que pudesse nos dar dicas e nos ensinar sobre novos comportamentos, sobre a forma de pensar dessa juventude. À época, ninguém levantou a mão, ninguém tinha ninguém mais jovem, ele como mentor. E o que eu destaco da minha carreira neste momento, e hoje as pessoas que exercem uma grande influência sobre mim, são as pessoas da minha equipe do escritório. A minha equipe é super jovem, diferenciada, tenho ali garotas inteligentíssimas, e que me desafiam muito numa forma de pensar mais moderna, que me fazem desapegar, ou pelo menos eu tento me desapegar, do status, da forma como as coisas estão estabelecidas de fato, a pensar diferente, a entender quais são os novos comportamentos que a gente precisa ter no ambiente de trabalho. Então, o que eu destaco aqui pra você é uma mentoria reversa. É uma coisa que tá acontecendo muito bacana na minha carreira neste momento, e eu recomendo pra todo mundo. Procure o seu mentor jovem também, pra te ajudar aí nesse processo de atualização. Então, se eu pudesse aqui fechar esse vídeo dizendo como eu olho pra carreira hoje em dia, eu destacaria o seguinte. Muitas vezes quando a gente tá em grandes empresas, né, ou já segue aí uma trajetória corporativa, a gente vai seguindo as fórmulas. Ah, então eu tenho que seguir uma carreira aqui que seja um crescimento vertical, se eu sair de um segmento, eu tenho que buscar um emprego em outro segmento, e o mundo é muito mais do que isso. É claro que tem todo um planejamento pra ser feito, ninguém deve guiar a sua carreira de uma forma desgovernada ou muito louca. Existe um planejamento financeiro, um apoio familiar, mas a minha recomendação pra você, que foi o que eu fiz e tem dado certo até então, é também acreditar nos seus sonhos e se preparar pra isso. Não vou dizer que teve trabalho fácil, eu trabalhei bastante, continuo trabalhando bastante ainda, mas se você vê sentido no que você tá fazendo, aquilo acaba se tornando algo muito prazeroso. Então, me conta, o que você faz na sua carreira que te traz satisfação e alegria? Tchau, tchau.